O uso é só no caminho, estou-me sempre a pedir, procurar a sua dor Olho ainda o médico, ele lhe pede um bom beijo, só assim é que fica melhor Mas que sorte não tem, é a doutor Celiana, minha nova enfermeira Ela é linda de morrer, só para eu acolher Fiz-me a vida inteira, esta enfermeira do amor Se eu estou doente, eu vou logo a socorrer Esta enfermeira do amor Fiz-me a vida de morrer, diz que está quase alugue Esta enfermeira do amor Se eu estou doente, eu vou logo a socorrer Esta enfermeira do amor Fiz-me a vida de morrer, diz que está quase alugue Este é quase enfermeira, é muito conhecido Se eu estou doente, eu vou logo a socorrer Esta enfermeira do amor Fiz-me a vida de morrer, diz que está quase alugue Fiz-me a vida de morrer, diz que está quase alugue Fiz-me a vida de morrer, diz que está quase alugue